Fala pessoal tudo tranquilo com vocês bem vindos para uma nova gameplay do canal hoje eu trago a vocês The Weather Scroll Online e eu tenho dois personagens aqui eu tenho o Vitor Knight né Vitor Guerreiro que é esse aqui mas eu não vou jogar com ele eu criei mais para ver como é um humano tal no caso dele é Breton né e eu vou jogar com meu elfo negro aqui o cavoer é o nome que eu escolhi tá nome élfico eu vou tá iniciando uma gameplay aqui com ele fazer uma missãozinha na verdade eu já peguei uma quest e a gente vai fazer agora ela bom então vamos lá cavoer beleza pessoal agora vamos começar a nossa quest ela tá para lá ó e eu acho que ela não tá tão longe não o jogo tá muito bonito por sinal gostei bastante Ah é aqui ó e ele infelizmente está em inglês tá ele não teve tradução e se pegar aqui é um cajado é um cajado e aí minha amiga mas o cajado tava no chão ali rapaz mola o nome dela eu acho que ela é nórdica eu não sei como as peças funcionam eu tentava pegar a peça mas ela não me deixaria eu acho que eu acho que eu acho que ela é nórdica que ela não me deixaria beleza só isso a missão acabou jogador online ali ó Tem uns caras de alto level aqui, uns camaradas de 300, uns caras são um mestre mesmo, são os mestres, meu amigo O que é isso aqui? Eu não sei se isso aqui é missão, é porque eu estou pegando o jogo agora, minha primeira vez jogando o jogo, eu estou noobzão aqui Mas eu gostei bastante, você pode nascer na verdade, não respawnar, mas nascer em 3 locais diferentes E nesses 3 locais tem 3 grupos de raças específicas Quero ver onde é que eu vou pegar outra missão Tem uma espadinha aqui, ó Vou guardar ela aqui Cidadezinha bem legalzinha, cidade gelada Gosto bastante valorado Porquinho Temos que evacuar vou ter que achar esse pessoal save isso aqui é a instalagem que tá pedindo para eu ir não sei se é instalagem e onde é que é instalagem aqui não é aqui ah save ruim ah é aqui ah 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 um pcs e se quer um jogador Oh, senhora! Cara, mas eu vi esse nome ali, o Saving Huns in the Wild. É aqui mesmo. Saving Huns in the Wild. Saving Brand. Cadê esse Brand aí? Saving... Faurran. Aqui o que? Eu tô pensando em... Enquanto eu tô procurando aqui... Eu estou pensando em fazer uma live amanhã desse jogo. Lá pelas 8 ou 9 da noite. Pra gente conhecer melhor ele. Tem uma galerinha aqui... Vamos falar agora com a... Saving Huns in the Wild. Aqui ó... Você tinha que marcar apertando... Assim ó... Aí você marca a missão. Bandidos? Eita... Isso é refrescante. Muitos dias é apenas Rana e eu contra o mundo. Temos um trabalho a fazer. Aquele barco curto é o menos de nossas preocupações. Bandidos estão deslizando a mente, procurando artefatos. Eles estão alertas, procurando algo. Essa armadura aí de... Elfo negro é bonita, hein mano. Gostei, achei muito bonita. Como você está no subterfuge? Eu vou ficar aqui e guardar um olho nesses bandidos. Pegue a uniforme de nosso amigo aqui. Então, vá para a caixa de minas e veja o que está acontecendo. Pegue um almoço de nosso amigo aqui. Seu kit vai te ajudar a entrar na minas, eu não percebo. Examinar o carinha. O que é isso? É inimigo! Ae! Carta do bandido. Sério que é bandido também? Ai! Não! Uma coisa que eu percebi diferente de Skyrim, ele tem um sistema bem mais complexo, mas é bem interessante a mecânica dele. Bom, da saga eu já joguei o Skyrim, eu tenho o Skyrim e tenho o Obelivion. O Obelivion eu não gostei muito não, tá? Eu comprei porque eu gosto bastante do Skyrim, né? Mas o Obelivion tem aquela sacanagem que você pegar um matinho do chão e você vai preso. Pô, eu fiquei muito puto com aquilo, mas tudo bem. Eita! E aí, meu amigo? Não, não vai atacar não, mano. Não, não vai atacar não. Não, não vai atacar não. Armadura? Não. Poção de cura, beleza. A mecânica de algumas classes é bem legal porque eles marcam de um certo ponto onde eles vão atacar, então você pode desviar de boa, tem todas as habilidades assim ó. Eu fiquei lento, por que que eu to lento? Ai, o carinha me prendeu na habilidade dele, eu acho. Cara, os caras não dropam nada mano. Falta só um, olha o outro bandido aqui. Carra! 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 Opa, o que é isso? É, não sei, mas peguei. Ah, tá aqui o último. Eita, o cara é inimigo, eu achei que era um jogador. E geralmente, quando é um jogador, ele fica lendo um livro, então eu achei que era uma pessoa. Você fica parado lendo um livro, ou você fica mexendo num baúzinho, você vê que é um jogador online, mas não era não. Pegamos as coisas? Beleza. Deixa eu... Sai correndo aqui. Falou. O cara vai me perseguir até no fim do mundo. Vocês vão ver, quer ver? Ah, não. Eles perseguem a gente até lá longe, mano. Que é isso? Entra aqui. Você está perdido. O que? É, o cara não quer deixar a gente entrar, não. Acho que agora eu entendi. A gente vai equipar a roupa dos bandidos. Aqui, ó. Agora a gente tem acesso àquela área lá. Olha, a gente mente pra eles aí e entra. Eu estou dentro. Quem você é? Por favor, não me engane. Guardados! Intruder! Vixe! E morreu. E morreu. Bom, pessoal. Mas eu vou terminar a gameplay por aqui. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por se inscreverem. Eu vou indo lá. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima... Ah, e uma coisa que eu aprendi aqui, ó. Fui! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!